Fala aí galera, beleza? Uma live aqui, começando uma live Eu vou jogar Real Steel Porque eu gosto muito desse jogo Eu tô contra o Twin Cities, que é esse robô que tá aparecendo aí Ele é muito difícil de ganhar Muito! Eu uso minha estratégia, tudo Um like Tá Tô com esse robôzão foda Uma pessoa assistindo Oi, é o Pedro Tá Agora eu vou batalhar Twin Cities Vai perder Só que não Agora que eu falei que ele vai perder, quer ver que eu vou perder? Claro que eu vou perder Deixa eu deixar aqui a bolinha Deixa eu iniciar Esse é meu robô Esse é o robô adversário Cara que bosta Vai Puts velho Cacete Cacete Ai, ai Ai, ai Vai Vai Eu já ia falar Atira Não Cacete Cacete Vai 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 Consigo ganhar Ainda consigo Não, ele recuperou a vida Não Vem Vem aqui Não Ah, não 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 Ah Mano, que bosta Que bosta Trouxo Nunca Nunca Vou ganhar Nunca Vou ganhar Nunca Cala a boca Cacete Deixa eu conectar Meu facebook Tantan 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 Hmm Ninguém na live. Que? Ah, tá tirando. Bora. Vai, você vai ver agora. Robozão do cara. Não, não, não. Não, não, não. Nossa. Não. Para de desviar, velho. Nossa, mas que bosta. Mas que bosta, velho. Virar de ponta cabeça ainda. Nossa, mano. Que bosta. Ah. One fight. Boa. 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 NÃO! Ah, mano! Nossa! Mas que cacete! Vai esferrar! Mano, olha isso! O soco dele gasta mil de vida! Sai! Tem que ficar esperto! Não! 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 Que droga! Ufa, mano! Oh! Ah! Saiu do jogo! Legal! Super legal! Olha! Muito legal! Muito legal! Não! Toma no cu, amor! Toma no cu! Tchau! 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 Foda-se! Tchau! 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 sempre eu ficava ganhando, sempre eu tava ganhando? Opa! Opa! Nossa, que bosta! Nossa, mano! Nossa! Não tenho! Não! 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 O que é isso? Como assim? O especial dele errou 2.000 de vida. Impossível. O que é isso? 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 Acho que é o Pedro Toyota Corolla Ganhei Ganhei É tudo carro brasileiro? É, Porsche, Golf, ou Golf, GTI, Nissan GTR, Mustang, é, como que é mesmo? Eu tenho um carrinho desses. Corvette, é, Ferrari, Porsche, é, não sei, Ferrari, é, É, Zequinha, não sei, Lamborghini Veneno, é, Carro dos Velosos e Furiosos, e a minha Mercedes. E aí E aí Só tem um. Merda. Ah, segundo. Que isso? Peraí de novo. 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 Peraí. Oi, o Coralão Nossa, mil reais para pintar, mais 500 reais você comprou esse carro Nossa, essa é a rodana Nossa O carro morre baixado Nossa, essa é a rodana Nossa, essa é a rodana O carro morre baixado Nossa, pera Tem alguém assistindo a live? Tá bugado, começa outra live Como assim, Andrei? Como assim? Como tá bugado, Andrei? Me explica, deixa o like Sandi Sandi Tô fazendo esse maluco? Tô virando Primeiro Cheguei Ai, ai Mil BMW Camaro Nem esse Nem esse Mano, o gol foi o mais da hora que tem É Só a missão de terra Mas ele dá Olha o Mustang Os carrinhos Galera, eu vou terminar a live Deixa o like, se inscreve E temRL E aí E aí E...